Tá com a moto usadinha, né? E quer trocar? Será que a hora é agora? Será, Junão? Se liga aí que a gente vai falar já já! E aí, Junão! Fala aí, gente! Beleza? O mercado de motocicletas semi-nova, agora, no começo de ano, em janeiro, não foi tão bom, não, cara! Aqui é o Junão, eu sou o Flávio, nós somos do canal Los Condes, bem-vindos aí a mais um vídeo, né, dos loucos aí, pra quem não sabe, o Junão é um motociclista, cerca de três anos atrás ele foi diagnosticado com ela, que é a esclerose lateral miotrófica, uma doença degenerativa que vai parando de atuar a musculatura, então, quer dizer, a parte muscular, né, Junão, ela vai parando de atuar, só que isso aqui, meu, aqui dentro aí, meu, os neurônios do bichinho, cara, é acelerado pra caramba, vida normal, vida normal assim, raciocínio do normal, a doença tá, né, a doença só atinge a parte muscular. E o cara é meu parça, velho, a gente tá junto aqui, começamos junto e vamos terminar junto essa bagaça aqui, cara. Vocês lembram que no começo do ano, no meio do ano passado, tava uma loucura, todo mundo, ah, vai comprar moto, comprar moto, saiu, todo mundo que nem louco, né, troca a moto e vai, não sei o quê, o que aconteceu? Eu acho que todo mundo que tava planejando, né, Junão, fazer esse tipo de coisa, quando eu tô falando do mercado de motocicletas, eu tô falando de todos os segmentos, né, Junão, custom, adventure, agora que fala, né, as touring, moto, a queda foi de 20% no mercado de seminovas. O reajuste e o aumento das motos tá acima do esperado e também tem um outro fator, né, Junão, o cara que gosta de fazer um carnezinho, o crédito não tá tão fácil não também, né, cara, você que gosta de fazer aquela bibliazinha pra comprar a moto, não tá tão fácil, né, o banco tá mais criterioso, a taxa de juros não tá convidativa, a Selic subiu aí a mais de 10%, então, quer dizer, e banco, você sabe, né, banco gosta de ter lucro sempre, nunca vai fazer um bom negócio pra você. No segmento nosso de moto custom ou moto touring, a gente sente mais ainda porque, às vezes, você compra uma moto nova ou seminova, você vai sentir mais o golpe porque o setor de peça também tá acompanhando o reajuste geral e as peças, nossa maioria é atrelada ao dólar, então, quer dizer, moto tá mais cara também pra manter. E aí, rapaz, fora gasolina e tudo, então, eu acho que janeiro, com IPVA, matrícula de escola, toda aquela coisa, o pessoal segurou a grana, vamos ver como é que o mercado vai reagir nos próximos meses aí, normalmente Brasil, né, depois do carnaval, né, Junão, que é coisa... vamos ver aí como é que vai ser. Perdeu! 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 Perdeu o quê? Perdeu o quê, rapaz? Perdeu, mano. Desce da moto aí. Quantos motociclistas já não passaram por isso? É, seus loucos, esse é o tipo de experiência que ninguém quer ter, né? Mas dá pra evitar? Dá pra diminuir os riscos. Claro, vem de tua Big 3 e compra uma custom, por enquanto tá sem risco. É, essa é uma opção, mas não é só isso não, hein? Tem alguns cuidados que a gente pode tomar pra não dar tanta chance ao azar. E pra falar disso, vamos trazer um convidado mais que especial. No próximo Buzina Molhada, o Sargento Alexandre vai dar um estoque bacana pra gente tentar evitar ao máximo ser furtado ou roubado. Buzina Molhada, terça às 7h47, no Mosconde de Araque, rapaz. Junão, você sabe qual é a quarta marca em volume de vendas no mercado de moto? Você não vai acervar nunca. Olha, Honda Soberana em primeiro lugar, com participação de 77% do mercado. A Yamaha vem em segundo lugar, com 13% do mercado. Em terceiro lugar, a Suzuki, já com 2,6% do mercado. E em quarto lugar, cara, aqui, ó. Você acredita? Caraca! Quarto lugar no mercado, em participação, vem a BMW, cara. Vocês acreditam, cara? A BMW vem na frente até da Kawasaki, cara. Das japonesas, né? E a BMW tá aí, meu, movimentando o mercado, tá crescendo aí, tomando a fatia. Quer dizer, quer dizer que o segmento de moto adventure, né, que a gente costuma falar, é um segmento que tá crescendo cada vez mais. E, na radeira disso, a Trainf tá chegando também. A Trainf já tá no mercado há um tempão, a gente sabe. Isso aí, tudo que eu falo é suposição, tá? Os dados, não. Os dados são corretos. Mas o que eu falo agora é estudo que eu acho que pode acontecer no mercado. Você vai trocar de moto? Você pretende trocar de moto esse ano ou durante os próximos meses? Fala pra mim aí, pra gente, que você vai trocar de moto por quê? É por necessidade? É por gosto? Você acha que tá uma moto tá muito velha, precisa de outra? Já deixa o comentário aí pra gente. Por falar nisso tudo, eu vou fazer um... Vamos mostrar pra eles, né? A linha BMW R, porque o Junão é fã da BMW. Com motor de 1.802 cilindradas, a BMW R18 é uma cruiser de respeito, cara. Câmbio de seis marchas, embreagem seca, mas deslizante. E ainda ela tem torque bruto, cara. E o torque dela máximo chega aos 3.000 RPM. Então, quer dizer, é uma moto potente, com design super retrô, né? Isso imitando também as rabos duras antigas. Seis marchas. E ainda tem três modos de pilotagem que você pode escolher. Além disso, ela é equipada com transmissão a cargan. Motorboxer já aclamado, como sendo um motor super confiável da BMW. E a versão continental é fora de série pra quem gosta de viajar. O único detalhe, no meu ponto de vista, é a maneira que as pernas ficam se você quiser ficar com uma posição mais relaxada. O painel multifunções é completo, ela tem um morcegão também. A moto é muito bacana. A gente aguarda que ela venha aqui pra gente dar uma voltinha. Ver se a BMW vai entrar forte nessa briga das Cruiser junto com a Hard Dance. A gente não é politicamente correto. A gente gosta de falar a partir do nosso ponto de vista, né, João? E pra trazer curiosidades e trazer histórias, a gente tá fazendo essa série, né, da história do motociclismo, falando em história de moto. Cara, a moto é um instrumento revolucionário que foi inventado, que é uma maquininha de dar prazer pra gente, né, cara? Pô, como deixa a gente feliz. Duas rodinhas e um motor, né? Deixa a gente feliz pra caramba. Então, é um instrumento que a gente gosta de usar e falar e curtir. Por isso, uma máquina de juntar pessoas, de fazer amigos. Então, é um negócio que a gente curte bem. Inclusive, quando a gente fala de uma marca ou de outra, de outra, tem as brincadeiras. Mas é o seguinte, uma coisa que a gente vai deixar claro. Ser humano, bom e ruim, tem vestindo qualquer camisa, qualquer nacionalidade, usando qualquer moto. Então, não é a moto que define o cara, não. A atitude do cara que define ele, né? Então, fique esperto com isso aí. Se conselho fosse bom, a gente vendia. Não dava, mas uma coisa que a gente acha, né, que se você tá feliz com a tua moto, fica com ela, cara. Segura a mão aí, né, Junão? Não precisa trocar, não, porque a cor que vem é mais nova ou nada. Não, se você tá feliz com ela, não vai se endividar por detalhe. Então, fica com a tua moto, vai aproveitar ela. O dinheiro que você tem pra trocar, às vezes você pode usar ele bem melhor, curtindo, né? Acelerando, indo pra estrada, fazer o que você quer. O rolê que você quer, viajando, fazendo track day, o que você quiser. Aproveita pra curtir, beleza? Valeu, galera. Obrigado aí por mais uma audiência de vocês aí. Quem já tá inscrito, muito obrigado. Quem não tá, aproveita e se inscreve aí, deixa o like. É um saco fazer esse tipo de pedido, mas se fizer, ajuda a gente, beleza? Valeu aí, até a próxima aí. Siga Los Condes. Música 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 Don't judge me